Direto da Fonte Nova, trazendo a entrevista de Rogério Senne com uma pequena análise do que o professor falou a respeito do pós-jogo. Confira a entrevista de Rogério Senne. O Rogério Senne, boa noite Rogério. Uma pergunta trivial, na sua autocrítica, como é que você analisou essa atuação e esse comportamento do Bahia hoje diante do Santos? Boa noite, eu acho que é um começo muito ruim da nossa parte. Começamos o jogo onde era para nós termos o domínio da partida e foi o Santos que teve as melhores oportunidades nos primeiros 10 minutos do jogo. Acho que o jogo depois se assentou, começou a ficar um jogo bem mais parelho. Nós também tivemos as nossas oportunidades de gol. Já no segundo tempo, desde o começo, o Bahia melhor controlando o jogo, conseguiu fazer seu gol e continuava jogando bem. E aí vieram duas bolas paradas que não se pode, nós temos que estar um pouco mais concentrados para não sofrer gols desse tipo. Então assim, um jogo regular, não foi um grande jogo que nós fizemos, apesar do esforço de todos os atletas, da dedicação de todos eles, mas nós temos que, principalmente essa bola parada defensiva, temos que treinar mais, mais, mais esse posicionamento. E o começo do jogo, para mim, foi muito abaixo do que a gente esperava. Depois, no meio do jogo, o time conseguiu desenvolver bem o que queria, conseguiu criar boas oportunidades, controlar bem o jogo. Mas, infelizmente, a gente sai daqui derrotado. Era uma grande oportunidade que nós tínhamos de somar seis pontos e sair de uma situação complicada. A gente retorna para essa situação complicada e vai ter que trabalhar para enfrentar um adversário difícil, que é o Flamengo na próxima rodada. Bem, Sene, eu queria saber de você, o que é que levou você a deixar o Everaldo praticamente durante todo o jogo, já que o torcedor do Bahia percebe que o Everaldo não vive um bom momento. Lá no Curitiba ele jogou e hoje, novamente, a torcida acabou vaiando a saída do jogador. Qual foi a sua intenção em permanecer com o Everaldo? Minha intenção é que eu vejo ele como um melhor jogador da disposição do ataque, nessa função de camisa 9. Tentou, batalhou, no momento que eu achei que ele cansou, o Vini entrou no lugar dele para tentar fazer a proximidade da área, finalizações. Desculpa, eu, dentro do elenco que foi montado aqui, acho ele um jogador interessante, acho ele um jogador importante, por isso foi escolhido para jogar em Curitiba, apesar de não ter feito gol, mas participou de muita proteção de bola, ajudou de todas as maneiras possíveis. Nós temos que dar força, gente, para os jogadores que nós temos. O elenco que foi montado está aqui e nós precisamos de apoio de todos para esses jogadores. São esses jogadores que vão ter a obrigação e a oportunidade de tirar o Bahia da situação incômoda até o final do campeonato. Rogério, boa noite. Hoje completa uma semana do seu primeiro treinamento com o Bahia, pouco tempo para trabalhar, mas já duas partidas aí em cima, o calendário é impiedoso, impõe aí esse ritmo para vocês. Agora, com 12 dias para trabalhar, ter esse jogo contra o Flamengo, qual vai ser o foco nesse trabalho? E outra coisa, os erros também de construção da equipe nesses dois jogos, é o processo de adaptação ao trabalho, né? Acho que sim, acho que nós erramos muitos passos hoje. Não conseguimos ter uma aproximação, como foi o jogo do Curitiba, de fazer essa bola rodar com mais qualidade. E o gramado daqui estava muito bom, hoje não podemos nem reclamar, dizer que foi o gramado, qualquer coisa assim. Mas acabamos não tendo aproximação e quando você não se aproxima, os passes ficam muito longos para você fazer. E a chance de errar um passe, se der contra-ataque, o adversário, ela passa a ser maior. Então, eu acho que isso nós podemos tentar melhorar, realmente, né? Nós temos pela frente um adversário difícil, que é o Flamengo, independente da situação que esteja, no Rio de Janeiro é um adversário difícil de se enfrentar. Mas vamos ter tempo ao menos de se preparar melhor, tentar evoluir nesse sentido, né? E principalmente nas bolas paradas. Nós, de uma maneira ou outra, nós vamos ter que evoluir, porque nós não podemos ceder dois gols, vencendo o jogo, ceder dois gols ao adversário. E dois gols de forma parecida, uma bola para lá, volta para dentro da área, ou seja, nós precisamos trabalhar bastante isso. Isso também é minha responsabilidade, trabalhar e fazer com que a equipe evolua nesse sentido. E é o que nós temos, são várias coisas que nós precisamos fazer, mas nós temos ao menos oito ou nove treinamentos antes de chegar a esse jogo contra o Flamengo e depois contra o Goiás. Uma pena, repito, uma pena, conseguir uma vitória tão importante fora de casa e não poder dar essa sequência de vitórias para que o Bahia respire mais aliviado. Rogério, a partir de agora você vai ter dez a nove dias para armar a equipe, depois mais sete dias, depois novamente dez dias. O que você pretende modificar nesse time? Você vai fazer modificações de atletas ou até do sistema tático do time? Não, é um sistema... Nós temos duas alternativas aqui praticamente para jogar. Ou são com pontas muito velozes de transição, jogo de transição, ou tentar fazer um time que possua um pouco mais a bola, cadecia um pouco mais o jogo e não ofereça tantas oportunidades ao adversário. Para que isso aconteça, como foi perguntado, nós precisamos melhorar a qualidade de passe, entrega de bola, movimentação, estar mais próximos uns dos outros. Então é o que eu pretendo tentar desenvolver. Com relação a atletas, a gente vai experimentando todos os dias, jogadores. Alguns ficam fora por causa de cartão, podem retornar. Outros a gente espera jogadores que estão lesionados. Hoje o Cittadini não pôde estar, estava com uma dor no tornozelo, não pôde estar com a gente no jogo. Rezende não pôde estar pelo terceiro cartão amarelo. Cauli não pôde estar porque tem uma lesão e a gente não tem ainda a certeza de ele estar de volta. Mas nós temos que encontrar soluções, porque senão agora o campeonato, novamente, toda essa gordurinha que nós ganhamos em Curitiba, hoje nós deixamos para trás. Rogério, boa noite. O Bahia hoje voltou a sofrer com um problema que já sofreu nesse ano, que foi as bolas paradas, né? Dois gols de bola parada. Queria saber, nesse pouco tempo que você já tem à frente do comando técnico, se você já começou a colocar o seu estilo de bola parada, tanto ofensiva como defensiva, se você já trabalhou isso. E sobre o Luciano Juba. O Juba hoje entrou no lado direito do ataque, no lugar do Ademir. Você pensa o Juba, de fato, nessa posição? Ou você acha que ele pode estar fazendo outras posições ali no ataque? Veja bem, nós temos o Ratão que joga pela esquerda, nós temos o Biel que costuma jogar pela esquerda. Se eu tenho o Juba, que joga pela esquerda, são três atletas, eu não consigo botar ele para jogar. E todo mundo vai dizer, olha, mas como é contratar o jogador e não dar oportunidade? Então eu conversei com ele, trabalhei dois dias ele pelo lado direito, eu sei que não é muito, mas ele é um jogador que a gente ganha muito na bola parada, quando ele entra, e é um jogador que joga num estilo parecido com o Ademir. Claro que ele não tem a velocidade do Ademir, mas ele é um cara que recebe, traz para dentro e consegue fazer essas tabelas. Mas também precisa de adaptação, precisa de tempo. Com relação às bolas paradas, nós trabalhamos muito a bola em movimento da linha defensiva para ver cobertura dessas linhas, né? Como foi aquele gol com o Atlético Paranaense, onde um sai, um fica. E nós trabalhamos mais a bola ofensiva do que defensiva, nesses dois treinos que nós fizemos, né? Mas a gente vai ter que dar atenção, principalmente as bolas frontais, o cara de pé direito, é muito, é claro que ele vai colocar uma bola cruzada. Faltou talvez até um pouquinho de comunicação para que a gente ajeitasse isso. E dentro do jogo mesmo, né? Um atleta tem que... Ó, tem o melhor cabeceador, tá lá, temos que puxar esse jogador, um zagueiro até para defender do lado de lá. Então, nós não nos posicionamos bem nas bolas paradas, não conseguimos cortar as bolas paradas, mas temos que tentar tirar coisas sempre positivas para não afundar. Nós precisamos se manter serenos, trabalhando. O jogo próximo é difícil. Esse jogo, para mim, é muito difícil aceitar a derrota. Principalmente um time que está à frente, até o minuto, faltando 15 minutos para acabar o jogo, e se está à frente, nós temos que aprender a valorizar essa vitória momentânea, esse triunfo momentâneo, para que a gente sustente essa vantagem até o final do jogo. Acho que esse é o principal, amadurecer para manter vantagem até o final do jogo. Boa noite, professor. No jogo passado você não teve o Vitor Hugo, ele cumpriu a suspensão pelo terceiro amarelo e voltou hoje. Eu queria que o senhor falasse a respeito das duas modificações da equipe, a volta do Vitor Hugo se pôr apenas pelo cartão, mesmo o Raul jogando lá em Curitiba, e a diferença do Acevedo no meio campo, no lugar do Resende, o quanto modificou essa saída de bola que o senhor falava agora há pouco. Bom, tanto o Vitor Hugo quanto o Raul são canhotos. Eu prefiro sempre um canhoto jogando pelo lado esquerdo, na hora de construir a melhora, ele estava sempre com o corpo melhor posicionado. Um jogo jogou o Raul, agora jogou o Vitor Hugo, e eu prefiro sempre usar um canhoto do que improvisar um destro. Eu acho que os dois têm capacidade de jogar, então nós vamos escolher sempre aquele que estiver melhor nos treinamentos e que cumprir melhor a função. E do lado direito nós temos o Canu, que vem costumeiramente jogando, e nós temos o Gabriel, temos o Marcos Vitor, temos jogadores para o Duarte, que está voltando também. E no meio, a principal diferença é a bola aérea. Lá em Curitiba nós pegamos um time alto, mas o Resende tem uma bola aérea que ajuda muito, estabiliza um pouco mais a defesa nesse tipo de jogada. O Acevedo é um ótimo jogador também, de toque de bola, cobriu muito espaço hoje. O Iago e o Tassiano subiram demais, ele ficou meio sozinho, cobrindo espaço. Ele tem mais dinâmica até talvez do que o Resende, mas a bola aérea, um volante alto, um volante acima de 1,80m, que joga frente à zaga, ele te ajuda muito nesse tipo de jogo para não tomar esse tipo de gol como foi hoje. Rogério, boa noite. Seu próximo adversário, o Flamengo, tem uma outra competição para disputar no meio do caminho. Você acha que pode favorecer os seus 11 dias de treinamento e o foco deles em outro objetivo pode favorecer ou ter algum desdobramento positivo ou negativo no futuro? Acho que não, porque há uma distância grande do jogo. Se eu não me engano, o jogo acontece dia 24, o nosso é dia 30, né? São seis dias de diferença, ou seja, seja para um título ou para uma derrota, há tempo de você se recuperar, se treinar, descansar e jogar a partir. Eu acho que não vai ter... Nossa, eu preferia ter um jogo daqui a seis dias do que a onze dias, para ser sincero, porque principalmente quando você tem uma derrota, deixa uma imagem negativa, é sempre bom você ter um curto espaço de tempo ou que seja suficiente para treinar o time, recuperar os jogadores e já voltar a jogar. Esse espaço de tempo seria muito legal de vivê-lo com a vitória, com o triunfo. Desculpa que eu sempre me atrapalho aqui, peço desculpa a vocês que eu não estou acostumado, mas viver 12 dias com uma derrota é sempre muito ruim. Fica uma imagem ruim, né, para com o torcedor. A gente também fica abatido, mas nós temos que ir a partir de amanhã, amanhã eles descansam, a partir de depois de amanhã temos que começar a se preparar, tentando ver como o Flamengo pode jogar para que a gente consiga se apresentar melhor e nós temos que trazer pontos, porque o campeonato vai chegando à reta final e infelizmente, por não ter vindo esse triunfo, a gente volta a ficar num bloco que é bem desagradável estar. Boa noite, Rogério. Na sua apresentação você falou sobre simplificar as coisas. O Bahia vive um momento no campeonato que é difícil você ter esse tipo de tomada de decisão, porque a ansiedade para sair da zona de rebaixamento aperta o psicológico do atleta, o mental do atleta, do grupo inteiro, enfim. E também hoje foi um jogo que trouxe ansiedade, uma certa euforia para que abrisse distância da zona de rebaixamento. O quanto essa ansiedade pode ser cruel com a sua ideia de simplificar as coisas, e só para completar rapidinho, fala-se muito de bola parada defensiva, é muito importante cuidar disso também para não tomar gols, mas a bola parada ofensiva também é importante. Claro que a gente não vai esperar que ninguém vire um exímio cobrador de faltas do dia para a noite, um exímio batedor de escanteiros do dia para a noite, mas o quanto você, que é um cara que tem experiência nisso, tem conhecimento, teve excelência durante toda a carreira, o quanto isso te incomoda o Bahia não ter esse alto aproveitamento para poder definir as partidas na bola parada também, porque são cruciais também para jogos como esse. Treinamos algumas bolas paradas ofensivas, hoje o Tassiano desvia uma bola de primeiro pau, que o Ratão é que faz o fechamento, e naquele momento ele tinha acabado de sair, e o Biel tinha acabado de entrar. Simplesmente era só estar no segundo pau e completar para dentro. Ou seja, a bola foi treinada ontem, esse tipo de bola, com o Ratão, o Biel entrou para ocupar essa função, e naquele momento, talvez por não ter acompanhado tanto treino, foi pedido, mas não teve atenção suficiente para estar no segundo pau, para fazer o gol. Com relação a simplificar, significa não querer começar com o goleiro, o jogo por dentro, correndo o risco de perder uma bola e já sofrer um gol. Então nós temos que simplificar, muitas vezes se for necessário, tira a bola longa, e a partir da segunda bola, sim, a gente tenta construir o jogo. Mas repito, não fomos felizes na qualidade do passe hoje, e não podemos reclamar do campo, porque o campo era um bom campo para se jogar, o gramado estava bem cuidado para se jogar no dia de hoje. Rogério, boa noite. A situação complicada que você citou agora há pouco, a pressão de jogar em casa com a Fonte Nova Cheia, isso atrapalhou o time na decisão do último terço? Não, eu acho que, muito pelo contrário, é sempre um prazer jogar com a torcida aqui, é bonito, é um estádio que fica cheio e traz energia positiva para a gente. Nós não temos, e não devia se ficar nervoso, muito pelo contrário, devia se aproveitar, devia se usufruir usufruir do que o torcedor oferece para a gente aqui. Agora, é a parte mais difícil do campo de se jogar, é a parte onde é mais povoado, onde o adversário mais defende para você, e mesmo assim, nós entramos e tivemos as nossas oportunidades. Mas não vejo, eu vejo muito pelo contrário, eu vejo a presença do torcedor como mais um motivo, o torcedor se vê representado naqueles caras que estão dentro do campo, ele gostaria de ser um daqueles caras que estão no campo, então, a responsabilidade, é claro, que se carrega, mas tem que usufruir dessa energia positiva que o torcedor traz para a gente nos jogos aqui. Boa noite, Rogério. Você tem dois centroavantes, sua primeira pergunta, falando sobre o Everaldo e o Mingotti, são os dois jogadores que estão sendo muito cobrados pela falta de efetividade e de produtividade ao longo do brasileiro. A melhor parte dos números de Everaldo, ela vem no primeiro terço da temporada até aqui. você pensa em utilizar o Ratão naquela função, já que você tem, você também comentou que você tem muitos jogadores que atuam ali pelo lado esquerdo e o próprio diretor de futebol falou que estava trazendo o Ratão por essa opção e você também, na sua coletiva, falou dessa possibilidade, você pensa em utilizá-lo nessa função? Olha, um dos treinos que eu fiz eu utilizei ele como nove, tá? Eu experimentei ele como nove, jogando, acho que nesse treino o Biel trabalhou pelo lado esquerdo, né? O nosso time, quando não joga o Resende, por exemplo, é um time de estatura baixa. É um time que se você tirar o Everaldo, que é um jogador que tanto ataca muito bem a bola, quanto na parte defensiva dos escanteios, ele defende muito bem, você acaba perdendo o jogo em bolas paradas. Hoje, com eles em campo, acho que bem, se eu não me engano, é bem na hora que o Everaldo sai, se eu não me engano, que eu faço as trocas, é que o gol acontece logo em seguida, né? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio de altura e força. Por exemplo, o Biel é um jogador muito leve, né? Talentoso, leve, num contra um, mas na hora do corpo a corpo, o Ratão, ele sustenta melhor a bola, ele ajuda melhor. Então, assim, nós não podemos também fazer um time com biotipo que seja muito leve, que seja atropelado fisicamente no jogo. É uma possibilidade, no futuro do Ratão, jogar parte do jogo, começar o jogo? É. Mas eu ainda acho que o Everaldo pode nos ajudar. E eu repito, são mais 14 agora, né? 14 jogos que nós temos pela frente. Ou nós apoiamos. Nós como um todo, até vocês da mídia, eu entendo as cobranças, críticas, perguntas, de qualquer tipo que vocês façam. Mas ou nós apoiamos esses caras, ou nós vamos perder jogadores que podem ajudar a gente a sair dessa situação. A pontuação é muito baixa ainda nesse momento. O Vasco tem dois jogos a menos. O Santos igualou o número de jogos, mas ficou só um ponto de diferença. O Goiás está junto com a gente, mas tem um jogo a menos. Quer dizer, a situação, até o dia 30, quando nós jogamos, ela ainda pode ser, ou deve ser, pior do que a que se encontra hoje. Então, ou eu apoio os meus jogadores, ou eu incentivo os meus jogadores, e o torcedor, quando vier para cá, também ajuda esses caras, é esse grupo que está montado que vai até o fim. Então, assim, eu entendo as críticas, é difícil você apoiar o cara, não fez gol, fizeram poucos gols, os dois, mas são esses caras que vão ocupar essa posição, são esses jogadores que vão tentar tirar o Bahia dessa situação incômoda que se encontra. Eu entendo todas as críticas, é uma democracia criticar, faz parte, mas eu acho que quando não se tem mais alternativas, o mercado fechou, é claro que nós temos que incentivar os caras que aqui estão. Eu farei o melhor por eles, porque eu sei que eu dependo deles, e eles vão fazer gols importantes ainda para esse ressurgimento do Bahia nessa reta final. Fala, galera do YouTube. João, falando para vocês, a gente ouviu aí o Regério Ceni falando, exaltando o Mingote, exaltando o Everaldo, dizendo que o Everaldo é o melhor 9 que nós temos, que é o único que nós temos, e que é aquilo que nós precisamos ter para poder as coisas funcionarem. É uma entrevista muito tranquila, um pós-jogo do Rogério muito tranquilo, exaltou que é necessário trabalhar a bola parada, exaltou também a necessidade de colocar a juba de um lado onde ele não estava acostumado a jogar para poder dar a juba o tempo de jogo que ele necessita. Entendo o que o Rogério fala com relação a isso. Não entendo, e talvez eu passe a entender quando o Bahia voltar a treinar a parte da bola aérea defensiva e também o treino da posse da bola aérea ofensiva. O Bahia precisa melhorar muito em muitos aspectos para que a gente possa ter um time competitivo. Everaldo é o melhor que nós temos de 9? É o que tem dentro do elenco, mas talvez a gente ainda vai fazer vídeo sobre isso, jogar sem 9, sem 9 fixo, jogar com o meio um pouco mais móvel e aumentar o número de jogadores no meio para poder dar a oportunidade do time se defender melhor e atacar com um pouco mais de qualidade. Acho que a gente precisa pensar a respeito dessas soluções. Gostei da entrevista de Rogério, apesar da derrota e apesar do Bahia não ter conseguido vencer o jogo e impor-se junto ao Santos, que é um concorrente direto à zona de rebaixamento. Peço que você, por favor, deixe aí o seu like. A gente está trazendo conteúdo direto da Arena. A gente deve se ver hoje ainda com mais conteúdo ou vídeo ou live. Estou vendo ainda como é que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer esse conteúdo para vocês aqui no canal de João Bahia. Se inscreva, estamos pertinho de chegar aos 23 mil inscritos e eu conto com o seu apoio. No nome do Peixe Pnote e eu fui. Tchau, tchau.